Caras e senhores! Pessoal do planeta! Nós temos que preservar a natureza, senão como vou acampar com Barbie? Pague sua camper e acha com quem? Que cozinha pra ela e pra você também? Depois fazem da mochila gostoso um saco de dormir E na noite contam as estrelas, contam as estrelas Barbie é constante, tu! Viva a nossa beleza! Tchau!